Música 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 Muito boa tarde, boa tarde, boa noite, né? Uma boa tarde, meio boa noite para todos. Para aqueles também que nos assistem pela TV Harmonia, como foi dito aqui pela nossa amiga Denise. E é uma satisfação muito grande a gente estar aqui para conversar nesse momento preparatório para a atividade da flutuoterapia, para o tratamento. E o tema de hoje que me pediram para falar, é um tema que eu confesso que eu gosto até de falar dele. Não sei se eu vou conseguir falar tudo em 40 minutos, porque a culpa é algo, até que para certas pessoas, uma coisa tão grande, tão grande, que elas entram em depressão. A culpa é um dos grandes móveis da depressão, que é um mal, que aflige, infelizmente, muitas pessoas. Cada vez mais pessoas têm se defrontado com esse problema psíquico, espiritual, emocional, que é a depressão. E quando a coordenadora me pediu para falar sobre como é que a gente pode se libertar da culpa, eu me lembro que isso também é um problema complexo, porque, além de ser um complexo, eu me lembro que isso também é um problema complexo, porque, eu acho que está... Será que temos um espírito aqui? Gostei, né? Com eco. Estamos falando com eco. É, meu amigo, porque tem uma mesa de gravação. Vou contar para vocês o segredo. Tem uma mesa de gravação aí. Ele já está gravando a palestra para passar na TV. E aí, o delay... Você sabe aquela coisa do delay, que tem o Jornal Nacional, tem o repórter que está falando? Sai com o delay. E aí, saiu a transmissão da TV Harmonia. Mas, passado o susto, todo mundo já se desassustou, inclusive eu, a gente pode voltar ao que estávamos falando. Então, além de ser um complexo, a culpa ser um complexo do ponto de vista psíquico, o complexo da culpa é um problema complexo. Veja, há grandes religiões da humanidade, religiões que estruturaram, principalmente o pensamento do ocidente aqui, de onde a gente vive, trazem essa questão da culpa até mesmo na estrutura básica, primordial da formação do pensamento religioso. Basta a gente pensar que um grande mito e uma grande história que a gente aprende logo é a história de Adão e Eva. Adão e Eva é uma história que é do conhecimento, do domínio comum. Quando a gente coloca uma criança para entrar em contato com a religião, as religiões tradicionais, essa história da perda do paraíso é uma história que é logo contada. Ela está no início da Bíblia, que é o livro referência principal do cristianismo, das religiões cristãs. E está lá a história de Adão e Eva. E como é que é a história? Adão estava lá, curtindo o paraíso, bem, feliz. Mas depois ele descobriu que não estava tão feliz assim. Aí ele começou a ficar se sentindo sozinho. Acho que ele andou e começou a se queixar pelos cantos. Aí Deus percebeu que ele estava se queixando. Aí foi o que Deus fez? Foi o que Deus fez? Arrumou uma companheira para ele. Arrancou-lhe um pedaço da costela, não é assim? Não é da costela? E fez lá um pirlim-pim-pim, pum, nasceu. A mulher. E aí Adão e a mulher no paraíso, e para lá e para cá. Aí aparece a serpente, aí oferece a maçã, não é? Vamos morder essa maçã, não vamos morder essa maçã. Morde, não morde, morde a maçã. Aí morde a maçã. O que é que aconteceu? Adão e Eva pecaram. E no que pecaram, vão ter que pagar. Pagar como? Perderam o paraíso. E assim nasceu a humanidade, não é? Porque se o mito de Adão e Eva são o primeiro homem e a primeira mulher, a humanidade vai surgindo, depois ainda tem o problema lá de Caim, de Abel, que Abel mata Caim, confusão. Ou seja, a ideia do erro, a ideia de que a gente sempre está fazendo uma coisa errada, já surge daí, a gente já começa a lidar com essa situação que a gente está propenso a errar. E errou, tem que pagar, tem que padecer. Então, essa ideia do erro, da punição, veja, até mesmo no Espiritismo, vejam só, até mesmo no Espiritismo, essa ideia do pagar, ela se apresenta ou não? Porque quando a gente aprende sobre reencarnação, logo que a gente começa a conhecer sobre reencarnação, então o Espírito vem com a vida, vai passar por experiências, vai viver experiências, e se ele sofre, está passando por um problema, é porque está pagando. Porque numa vida passada, cometeu erros, falhou, então ele vem, a reencarnação, ele vem pagar, ou seja, essa ideia de pagar, que eu estou devendo, que eu estou sempre correndo, que é uma frase que eu não gosto muito, mas a gente usa no dia a dia, né? Quando a pessoa diz assim, vou correr atrás do prejuízo. Estou correndo atrás. Que é uma frase complicada, vocês já perceberam quando você diz assim, eu estou em busca de um objetivo e eu digo, estou correndo atrás? Que a gente gosta de usar essa frase? Aí tem dois problemas, primeiro que a gente está correndo. Está correndo, está agitado. Normalmente, quando nós estamos agitados, não necessariamente estamos em paz. E ainda está correndo atrás, ou seja, está atrás, está na posição de perda, de eu estou atrás, eu não estou na frente, eu não estou na dianteira. Então, correndo atrás do prejuízo, imagine o peso que isso tem na sua mente. Quando você usa essa expressão constantemente, eu estou correndo atrás do prejuízo. Como se você estivesse se motivando. Você pensa, eu estou me motivando, estou correndo atrás do prejuízo. Do ponto de vista da programação neurolinguística, que é a ciência que estuda a linguagem e a mente, a associação entre padrões mentais e a linguagem, é uma frase terrível. Porque ela lhe joga para baixo. É a mesma coisa de você dizer, como as pessoas também gostam de dizer, quem é que gosta de usar essa frase? Eu preciso me policiar para não fazer isso. Eu preciso me policiar. Eu estou me policiando. Aí eu fico imaginando como é esse guarda aí na cabeça da pessoa. Se ele tem um cacetete, se ele tem uma arma de choque. Porque agora é choque, não é? A guarda municipal de Salvador agora já tem até revolver, até armada. Antigamente era só o cacetete. Igual o policial lá da Inglaterra, que lá na Inglaterra o policial não tem arma. Imagina isso aqui no nosso país. Já se tentou, é uma coisa até que você debate, mas imagine que é complicado. Agora lá na Inglaterra o policial não tem arma. Tem apenas um cacetete aqui. Então você imagine esse policial na sua cabeça. Estou me policiando. É uma ideia que traz um pensamento que ele é muito mais negativo, no sentido da forma para você se motivar para fazer alguma coisa, do que ele realmente lhe mobiliza na direção de você alcançar o objetivo. Então a gente precisa ter bastante cuidado com essas ideias que nós vamos colocando na nossa mente. Essas ideias que a gente vai alimentando através das palavras, sem se dar conta que estamos colocando obstáculos na nossa mente à própria mudança. Então a gente começa a ter uma visão das coisas pesada. Eu preciso me policiar, estou correndo atrás do prejuízo. Essa ideia, esse tipo de energia mental, para quem quer se libertar de um sentimento de culpa por algo, por alguma coisa, é muito complicado. A gente já começa a sabotar, a partir daí, a nossa mudança, o desejo que a gente tem de se modificar. É importante que nós possamos readequar mentalmente as frases, as coisas que a gente diz para si mesmo, para alcançar a mudança que a gente gostaria. Então a culpa, ela fica ali, essa ideia do pecado original, permeia a nossa relação em muitas religiões. Vocês vejam que isso é tão pesado, que tem religiões e propostas religiosas que defendem o que? Rituais de alto flagelo, ou vocês nunca viram? Por exemplo, agora mesmo na Semana Santa que se aproxima, é comum passar, tem países, tem culturas, que as pessoas para celebrar a Semana Santa se flagelam, precisa de sangue, sabe? É uma coisa pretensamente para alimentar uma relação com o divino consagrado. Será que nós precisamos desse nível de relação com Deus? É esse nível que nós precisamos? A ideia, por exemplo, também do Deus que, do olho por olho, dente por dente, do Deus que realmente pune, que é muito presente no Velho Testamento, nas escrituras pré-Jesus, essa ideia, olho por olho, dente por dente, do Deus que pune, castiga, que está de olho no que você está fazendo, se você errar tem que pagar, tudo isso vai formando uma estrutura mental no indivíduo, na sua relação com o divino consagrado, que também dificulta a libertação dos complexos de culpa. E esses complexos, como eu disse, quando eles se agravam, levam o indivíduo à depressão, o indivíduo não vê alternativas para se libertar desse complexo, ele se entrega, ele desiste. E aí é a depressão. Porque a depressão, uma vez eu ouvi uma palestrante falar uma definição muito interessante sobre a depressão. Ela falou que a depressão é a falta do plano B, as pessoas que não acreditam que há um plano B, de alguma forma. É uma das maneiras de definir, de uma forma metafórica, a depressão. Porque quem seria eu para esgotar um tema tão amplo e tão complexo? Mas eu achei interessante, porque ela diz o seguinte, as pessoas que entram em depressão, elas só têm o plano A. Elas só acreditam no plano A. Ou seja, aquilo deu errado, aquilo não deu certo, pronto. Não tem uma segunda alternativa. Então, elas desistem. Elas desistem. Por quê? Não tem alternativa. Só tinha aquela forma de resolver, uma decepção que aconteceu, por onde ela se decepcionou. Seja lá, qualquer que seja o móvel da depressão, pense, uma pessoa que está em depressão é aquela pessoa que desistiu porque ela não vê uma saída. Tanto é que você conversa, fulano, vamos por aqui? Não. Vamos para cá? Não. Vamos fazer isso? Não. Desiste. E mergulha nesse processo de culpa, de automartírio. de, sabe? A culpa, ela é uma das principais matrizes dos processos obsessivos. No processo onde um espírito desencarnado assedia de forma persistente um encarnado, alguém que está aqui nesse plano. Porque isso, a obsessão, a persistente ação do espírito a o encarnado. Porque a influência espiritual, ela ocorre a todo momento. Nós estamos constantemente sendo influenciados o tempo todo, porque estamos rodeados por espíritos. Todo o tempo, a todo instante, aqui está cheio de espírito desencarnado. Cheio. Muito mais do que vocês aí. Então, esses pensamentos estão constantemente sendo enviados e a gente capta, capta. Capta, capta principalmente aquilo que tem a ver com o nosso psiquismo, aquilo que nós estamos ordinariamente pensando. Se nós levamos a nossa mente para uma determinada direção, obviamente, os pensamentos dos espíritos que nós vamos captar estarão relacionados. Se eu ando me envolvendo com pensamentos, com sentimentos de agressividade o tempo todo, é natural que eu vou captar pensamentos de agressividade. Se eu ando envolvido na energia da inveja, eu vou captar pensamentos relacionados a essa energia, seja lá qual for, eu vou atrair para minha mente a energia semelhante. Porque a lei que define a influência espiritual é a lei de sintonia. Semelhante atrai semelhante. Então, na obsessão, o complexo de culpa está presente. Basta ver nas obras do professor Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, os inúmeras obras que ele escreveu, tratados sobre a obsessão, ele se especializou em escrever sobre esse tema. Em muitas dessas obras, temos a presença do espírito Bezerra de Menezes, atuando junto aos processos de obsessão, nos processos de cura. Nós vemos ali as matrizes e os complexos de culpa. Vemos ali espíritos entregues a essa perspectiva de se autocondenar ou de sentir que precisa pagar por algo preso a essa ideia. O martírio pessoal daquele que se culpa é algo doloroso. Aquele que comete um erro, seja lá qual for, e não consegue se libertar do remorso, não consegue se libertar dessa energia, quando, na verdade, o caminho adequado deveria ser o quê? O caminho da reparação. De você ir no sentido contrário. Se você fez algo que você, hoje, acha que não deveria ter feito, cometeu um erro que acha que foi grave, qual é a melhor postura? É ficar se lembrando disso? Mas eu sei, você pode me dizer... Mas, Ramiro, o problema é que a ideia não sai da minha cabeça. Você está falando, mas a ideia fica na minha cabeça. Não sai. Eu quero me esquecer. Eu boto a cabeça no travesseiro. Mas vem lá, vem lá. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você errou. E quem é que não erra? Gostemos ou não, o erro é um mecanismo de aprendizado. É a possibilidade que o espírito tem de se confrontar com a experiência negativa e dizer, bom, isso não é bom, eu colhi sofrimento, então eu vou agora fazer de outra forma. Bom seria que a gente pudesse se aprender sem errar. O nosso sonho é de consumo, não é? Sem quebrar a cara, como a gente gosta de dizer. Só que somos ignorantes, a gente não tem o domínio total. Nós, como espíritos ainda imperfeitos, estamos num processo ao longo das reencarnações, e é aí para isso que servem as reencarnações, não é para o sujeito pagar. A reencarnação não é um mecanismo de pagamento de dívidas. A reencarnação é um mecanismo educativo. A reencarnação é uma lei para educar o espírito. Para isso ele vem, para cá, em uma nova condição, vive experiências, acerta, erra, desenvolve afetos, desafetos, se relaciona com pessoas que são espíritos, volta para o mundo espiritual, desencarna, avalia, reflete, mas só que ficar refletindo só não resolve, aí ele volta de novo, vive novas experiências, volta para o mundo espiritual, e vai e volta, e aí, como dizem os orientais, na roda das existências, na roda das reencarnações, ele vai aprendendo. Aprendendo a quê? A ser feliz. Então, não há por que você se entregar a uma energia que lhe joga para baixo, que é a energia da culpa. O que é valioso você fazer é pegar essa experiência do erro e usar isso como uma alavanca para a mudança. Como disse, não sei se foi Arquimedes que disse, Arquimedes, me dê uma alavanca e moverei o mundo. Arquimedes? Tem algum historiador aqui? Eu acho que foi ele. Dei-me uma alavanca e moverei o mundo. Porque com a alavanca, a gente consegue levantar coisas, mover objetos que sem ela a gente não moveria. Que bom quando você pega algo que aconteceu na sua vida, que lhe trouxe sofrimento ou que ainda pode lhe estar trazendo e pega essa energia e coloca a seu favor. Porque os períodos que a gente mais cresce na vida são os períodos quando nós soubemos passar, quando nós soubermos e aprendemos a passar por experiências dolorosas. Quando a gente sabe lidar com essa experiência, e aí que é a questão. O problema não é a experiência em si, é como você a vive, como você a experimenta. Essa é que é a questão. Como você vai passar por aquela experiência? A experiência não vai definir, mas como você lidou com ela. Tem gente que passa, é aquela história, que você já deve ter ouvido essa história uns 300 mil vezes, mas eu vou contar de novo, porque nunca é demais. Era aquela história daquele pai, alcoólatra, que batia nos filhos, e aí anos depois ele morreu, um dos filhos foi parar na cadeia, e o outro se transformou em um grande profissional do direito, se tornou juiz, e aí o repórter foi entrevistar o primeiro filho, perguntou para ele, seu pai, seu pai tinha uma vida assim, bebia, batia em vocês, batia em sua mãe na frente de vocês, assim, assado, você acha que isso influenciou na sua vida? e aí o jovem que estava na cadeia disse, você quer mais prova do que isso? Olha onde eu estou, eu estou preso porque eu bati em minha mulher, com o pai daquele você queria que eu estivesse aonde? daí ele foi entrevistar o outro filho que virou jurista, que virou homem da lei, aí perguntou, você teve um pai assim, que tinha esse comportamento, batia na sua mãe, na frente de vocês, era alcoólatra, aí sim, claro, e você acha que isso influenciou para você estar aqui nessa posição? Ele disse, você que respondeu da mesma forma, e você queria o que? Com o pai daquele, a única coisa que eu queria na minha vida era não ser igual a ele, eu fiz tudo na minha vida para não ser igual a ele, por isso que eu consegui chegar aqui. E aí? É a experiência que modela? Ou o que você faz com a experiência? faz sentido para vocês? Então, o que você faz quando você erra? Você se entrega a um sentimento de culpa, você fica pelos cantos chorando, você acha que não tem mais o que fazer, ou você diz, o sofrimento foi tanto do que eu fiz errado que eu quero ir exatamente na direção contrária agora? É por isso que eu gosto de uma de uma ideia sobre culpa, porque muitas pessoas podem dizer assim, mas, Amiro, então isso significa que a gente não deve olhar para o passado? Quer dizer, que eu devo esquecer as coisas que eu fiz de errado? Não é bem isso, porque o que a gente viveu, viveu, o que a gente fez, fez, e ao olhar para lá, eu posso até evitar de fazer. Só um parêntese, veja só o exemplo na Alemanha, onde a Segunda Guerra Mundial produziu o horror do Holocausto, da morte de milhares de judeus. Eu não sei se vocês conseguem ter a noção do que foi aquilo, aquela coisa horrorosa. E os alemães, o povo alemão, que fez aquilo, o povo, de um modo geral, todos têm esse ônus, porque apoiaram aquele regime, então todos têm, de alguma forma, em maior ou menor grau, ou a maioria do povo, para ficar mais correto, porque é provável que muitos também, a gente assistiu até aquele filme A Lista de Schindler, onde o alemão salvou milhares de judeus, vamos até corrigir a frase, mas muitos apoiaram aquilo ali. Então, o que é que o povo alemão faz? Alguns campos de concentração estão lá, intactos, para você visitar lá. Então, por que que eles não jogaram uma bomba ali? muitos foram destruídos, mas eles preservaram alguns e fazem questão de que esteja lá, para que a memória daquele erro tremendo que o povo alemão abraçou, sirva de força para que jamais eles possam fazer isso novamente. a gente. Então, não é apagar. E aí, voltando, a ideia que eu gosto muito é a ideia do retrovisor do seu carro. Porque acho que a maioria aqui dirige, né? A maioria aqui dirige? Dirige ou dirige? Todo carro tem um retrovisor, não tem? Sem um retrovisor não dá para dirigir. Não dá. A gente precisa do retrovisor para olhar quem vem atrás. Ou seja, você precisa do retrovisor para olhar, para olhar para trás. Mas, se você ficar olhando para o retrovisor o tempo todo, o que que vai acontecer? Hum? você vai bater. É assim. Se você olha para o retrovisor o tempo todo, ou seja, se você fica olhando para o erro que você cometeu o tempo todo, você vai se dar mal. Você vai colidir. E essa colisão significa sofrimento mais ainda para você. Mas, você precisa olhar para o erro que você fez. Olha e depois olha para onde? Para frente. Olha para o erro e depois olha para frente. Que é para onde é importante olhar para frente. o espírito o espírito na sua jornada evolutiva já viveu várias... Ah, mas eu fui não sei o que na vida passada, eu quero fazer regressão. Por isso, olha o mecanismo da regressão do esquecimento das vidas passadas. A misericórdia divina. porque se a gente lembrasse tudo ia ser um problema. A gente tem no inconsciente aquilo que a gente precisa para se movimentar, para ir na direção de construir realmente uma vida melhor. nós não precisamos lembrar detalhadamente do que fizemos de errado nas nossas existências do passado. Isso vai ser menos útil do que... Até porque se a gente já fica entrando no complexo de culpa pelo que lembra que fez nessa vida aqui, você imagina se a gente lembrasse do que fizemos em existências passadas. Então, não é tão necessário ou importante como a gente pensa que é lembrar do que fizemos nas vidas passadas. Já basta dar conta do que já tem aqui para resolver. Então, olhe, toda vez que você se sentir com essa culpa ou pensando no erro, lembre-se dessa ideia do retrovisor, olha, vou olhar, mas eu tenho que olhar para frente, é para frente que eu preciso, que é valioso que eu vá. E nesse particular, o espiritismo, mesmo com essa distorção que as pessoas trazem de pensar na ideia da reencarnação como pagamento, que é uma ideia equivocada, é muito bendito nas orientações que ele traz para a gente, porque a ideia do Deus trazido pela doutrina espírita não tem nada a ver com esse Deus que persegue, que lhe castiga, mas sim um Deus amoroso, justo e bom, um Deus que deu a você espírito a possibilidade de construir o seu destino pelas suas próprias pernas, pelo seu próprio mérito, o livre-arbítrio está aí, e ao contrário do que a gente imagina, há muito mais misericórdia do que punição da parte de Deus, porque ele é infinito amor, infinita bondade, é isso que o maior mestre que essa humanidade já teve, nos ensinou, e não é à toa, não é à toa, não é de graça, que Jesus encerrou a sua passagem aqui na terra, com aquela frase, antes dele ressuscitar, entre aspas, né, qual foi a frase que ele encerrou a sua passagem aqui na terra, antes de dar o último suspiro, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, então, esse clamor deveria ser o clamor que nós fazemos, deveríamos fazer a nossa própria consciência, pai, me fazendo, se eu soubesse, eu não fazia, esse é o pensamento libertador, e se você puder dirigir até você, diga a si mesmo, eu vou me perdoar, o perdão é o alívio que vai trazer a sua alma, ou seja, a você mesmo, a paz que você necessita, e eu espero que você consiga, porque Deus vai lhe perdoar, mas eu gostaria muito que você desenvolvesse essa capacidade de se perdoar, e jamais se entregar ao sentimento de culpa por qualquer que seja aquilo que você tenha feito. Muita paz, e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.